E vocês gostam de música? Sim! Alguém pode me falar o que vocês acham sobre a música? É legal! Então, eu fiz mais ou menos... Eu tenho uma pesquisada ontem e procurei algumas coisas sobre a música, né? Aí se alguém quiser ler, com muitos pedaços, assim... Quem quer? Quer começar? Não, vai só. Tá? Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pedacinhos. Então, dá para seis pessoas que eu quiser. Vai me dizer, seis pedacinhos. Seis pessoas. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deu certo? Quem vai comentar? Ó, dia da música, lê o primeiro pedaço, dois segundos, três, quatro, cinco e seis. Alguma coisa eu vou interromper no ponto lá. Vamos começar. A ideia para criar o dia da música surgiu a partir de um ponto de iniciativa da Universidade de São Paulo, em 1975, através da Universidade de São Paulo, que é a canção. Uma organização da URM, fundada em 195 e 49, é em que... É em que tem objetos e tem que produzir a paz e a amizade dos povos conseguindo caminho. Entenderam? Quem fez isso? Pra que que serve a música? Pra que que eles fizeram a música? Pra que? Pra auxiliar na paz A música pode fazer paz Vem entre os povos Vamos lá, conseguimos entre eles Os dias da música vem com o senhor Aumentar o contato das pessoas Com a música Está provado que o ato Não existe a educação De memória E a educação do corpo Além de ser uma pessoa Que tem forma de que ele se expressa E também que funda a influência dos seres humanos Sendo capaz de emocionar Alegrar, suprir Aterrorizar, etc Consegue despertar todos os seus sentimentos Até os mais profundos Segundo A música sempre esteve presente na história da humanidade, desde as tribos mais primitivas de seres humanos, seja como uma produção de cunho cultural e religiosa, ou voltada exclusivamente para o entretenimento. Quando você questiona qual é o significado da música, pode-se encontrar diversas respostas. Tais formas, a música não tem significado, a música significa formas e sentimentos, a música significa emoções, etc. A palavra música significa raios das mãos, por isso, como ir de uma voz direita. Eu acho que todas elas têm como um ritmo, mas o possível dizer quando a música surgiu, ou quando os homens passaram a utilizar o instrumento para deles extrair. E sair só o ritmo, vamos dizer, ao contrário de outras manifestações positivas da arte, como as pinturas que ficavam gravadas, Mas pode-se dizer que os homens pré-históricos ainda não dominavam as técnicas artesanais suficientes para fabricar instrumentos musicais. Embora já usassem as mãos e os pés para marcar o ritmo em celebrações de guerras e rituais, Esse é o ritmo que interessa observar, porque a partir dele, o homem vai começar a buscar outras manifestações, Tipo, assobrio, ruídos, gritos, e dentro de uma medida de tempo, vão compor a música em seu estilo mais permitido. Quer dizer, que até lá, na época das cavernas, não tinha instrumento, mas como que eles faziam para caçar o pássaro dos animais? Eles tinham que aprender a subiar, para chamar o passarinho para eles capturarem. Eles tentavam fazer o som dos animais para quê? Para que os animais se aproximassem para eles, matá-los aqui mais para sobreviver. Então, o primeiro instrumento musical que foi encontrado lá na época dos homens das cavernas, chama-se mitofone. Era um monte de pedra que eles batiam com um pedaço de madeira para fazer som. Então, foi o primeiro instrumento que eles falam que existe, foi esse. Olha só, que é o nosso xilofone. Esse aqui, por exemplo, é o do. Esse verde aqui é o 4. Quer dizer? Sim. Vamos lá. Vamos cantar assim, ó. Do. Esse aqui é o verde mais escuro. É o sol. Esse é o amarelinho e o vinho? É o vinho. Tá. Olha só, cada um tem o outro. Do. Tá. Dois. E um. Pode ver que os tamanhos são. Pode ver que os tamanhos são. Pode ver que os tamanhos são. Para quem não está acostumado a como ficar tocando a música, violão sabe, percussão, quem toca o teclado também sabe. Olha, para quem não está acostumado, a gente vai ser essa parte, puxa, como se fosse uma partitura não convencional. Então, para todo mundo que quiser tocar, pode tocar, mas se também, se quiser, tem essa partitura, ó. Olha, olha que legal. Olha que legal. Já escrevi certinho nas linhas. Mas hoje, para ficar mais legal, a gente trouxe. Então, tipo assim, vamos pegar assim. Um, dois, três, três. Ó, uma pessoa, vem. E daí vai fazer o Mi e a da para-bala do outro. O Mi? O Mi? Mi. Mi? O Mi? Vamos lá, o Mi. Põe o Mi aí, fazendo o favor. O Mi. Cadê o outro aqui? Vem que o... Qual que você já fez? Titor. Titor. Você vai ter o meu... Você é o... Rafa. Você é o... A Móxia Flanengo. Pra onde? Você vai ter que dar como eu. Não, eu... Eu... Tiro. E o vai na região próximo, não, esse aqui, tá aí Ó, vocês vão fazer a primeira linha Qual que é a primeira linha? Vamos ler lá, ó Não, não vai falar Então, esse é o seguinte Tá, 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 tá Ó, vocês conseguem? Eu te ensino Vou botar a V4, ó Um, cada um pode saber Um, dois, três, quatro Nossa, que música é essa? É a sinfonia É a sinfonia E a gente pode, pode ver a segunda parte É a música vai ser assim Dô, Dô, Ré, Mi, Ré Ah, tira esse Mi aí, ó Ah, cadê o Sol? O Mi foi perto do Mi E o Ré Porque vai ser assim, ó Dô, Dô, Ré, Mi, Ré Vamos lá Eu não vou só fazer Tia, eu vou fazer Tia, eu vou fazer Eu quero, Tia, eu vou fazer Eu quero, Tia, eu vou fazer Vai, 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 vai Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, quatro Calma Isso, agora a primeira e a segunda linha Um, dois, três, quatro Olha, tá melhor que seis, hein? A duas aqui A duas vezes agora A primeira linha é que é mais Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tia, eu vou fazer Tia, eu vou fazer Tia, eu vou fazer Tia, eu vou fazer 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Agora, nós vamos fazer uma atividade sobre um motivo de dois grupos. Quem vai ser o primeiro? Eu! 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 Consiste em 10 perguntas que eu vou falar e vou falar assim... Vocês vão se reunir aí, eu vou dar forma a volta em reunir, vamos assinar lá, a resposta. Vai, eu! Quem sabe mais de música? Eu vou ficar até aí quando não me engano pra falar. Vamos lá, primeira pergunta, atenção, eu vou falar valendo vocês assinando para a gente se não fala, é porque? Para que serve a partitura, atenção, alternativa A, serve apenas para representar a letra da melodia, assim somente aqueles que fazem parte do coral usando a partitura. C, auxilie os músicos e cantores e instrumentistas a lembrarem da música pois a partitura informa a nota, a duração, a altura e a letra. Opa, mas já respondeu, já respondeu? Sim, mas aqui em uma nota também. Segundo, o que é falta musical? A, é o conjunto de cinco linhas e seis espaços. Opa, é o conjunto de cinco linhas e quatro espaços. C, é o conjunto de seis linhas e cinco espaços. Valefício da história da música. Quais são as notas musicais? Do, re, mi, fa, sol, la, fi. Do, re, mi, fa, fa, sol, fi, ré. Do, re, mi, fa, sol, la, fi. E quem vai ser o campeão do dia da música? Grupo A ou Grupo B? A, não. Vamos errar? Vamos lá, Laura. E agora? Vamos lá, Laura. E agora? Ai, não tinha o negro violão, o negro violão. Vem o representante do grupo aqui. O negro violão. Representante do grupo por dia. Tá, amor, tina e a prazer. Vamos lá, eu vou falar a resposta agora, como estou a dizer a informação. Olha lá, só o negativo. 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 Vamos, vamos lá. Vamos lá? Arro de prazer. Arro de prazer. Cinco a perzer. Cinco a perzer. A última, mãe. Vai pra prazer. A última. A última. A. Acertou os dois. A.